E aí minha gente, como vocês estão? Eu sou a Nathalie Victoria e bora pra mais um vídeo aqui no canal. Seguinte, vocês viram aí no vídeo passado que hoje é a minha grande festa, chegou o momento. E eu queria mostrar pra vocês, antes dos convidados chegarem, como ficou a decoração, como é o meu bolo, quais são os meus parceiros aqui da festa dessa vez, né? Então eu vou mostrar pra vocês sem ninguém e depois eu mostro pra vocês o fluxo. Quem vai ter fluxo, hein pai? Se liga, nossa, o bagulho vai ser ibiru, ibiru e leib, mano. Minha filha, ó, tem tudo, a gente tem bebidas, temos bebidas e temos bebidas, eu falei bebidas já? Você esqueceu do melhor, pai? Bebidas, mano. Temos comida, temos lanche, temos salgadinho. Nossa, não, esse ano, sinceramente, gente, é a melhor festa que eu já fiz na minha vida, tá bom? Mas simbora então pro vídeo, eu te ligo pra vocês entenderem do que eu tô falando. E você deve saber que não há nada, não há nada, não há nada, não há nada, não há nada. E você deve saber que não há nada, não há nada, não há nada, não há nada, não há nada. E você deve saber que não há nada, não há nada, não há nada. E você deve saber que não há nada, não há nada, não há nada. Parou, parabéns! Parou! Parou! Aêêêê! Aêêê! Parabéns pra você! 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 Discurso! 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 Sara, 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 Sara! Muito obrigada a todos os meus sonhos. E não vou aceitar nada de ser anuncia mais de vocês. Vou te dar uma grande vida. A verdade do meu coração. Te amo para a Iuda. E agradecer a todos vocês aí que, independente das minhas loucuras, vocês todos tocam com a gente. Vocês tocam com força, né? Opa, lá ele, mano. Então, muito obrigada aí para os convidados. Que querendo não, dessa vez, o atual íntimo mesmo. Eu falo que eu tenho tanto amigo, né? Pra ser demais, né? Mas, muito obrigada aí a cada um que separou o tempo do dia, ao fim de semana, para estar aqui comigo e comemorando o meu dia. Pairinho, vem fazer foda, meu filho! Ai, que lindo! Ladrão, faz a sua participação, vai! Lindo, tesão, bonito e gostosão! Música Música Muito bom dia minha gente Estamos aqui na parte 2 Do meu aniversário Acordei, já vim gravar pra vocês Deitei, já era umas 8 horas da manhã Era 8 horas Eu acordei e falei Se esqueça a luz clara Era o sol na minha cara e vocês sentaram A gente estuava 8 horas da manhã Então deu minha cota Eu deitei e dormi, da roupa do corpo mesmo Mas o aniversário foi muito legal Eu juro pra vocês que foi o melhor aniversário Que eu já fiz na minha vida Não tem o que reclamar Não faltou nada Tudo muito gostoso Irene pelo menos veio no 2.0 Cheguei de manhã de Bariloche Ah, que chique Oi E tem história pra contar, tá bom? Eu quero saber de tudo Olha o tente da Natália, por exemplo Gente Sinceramente Roste aqui Nath Foi bom demais, né? Sério Faltou alguma coisa? Você como convidada Vai faltar o meu dedo só Agora você me calou Refusada Gente Não, vou perguntar pra alguém que tá com o dente ok Faltou alguma coisa, primo? Ai, deixa eu pensar Acho que não, viu? Acho que assim É um negócio que tudo que tinha pra fazer foi feito Tudo que dá pra viver foi vivido Inclusive eu amanheci, gente Eu assisti o sol nascer Isso é difícil pra caramba comigo Nossa, foi da hora Nada, nada, nada Perfeito Foi muito gostoso, né? Você ficou até que horas, Nath? Eu acho que era umas 6 horas Umas 6 horas Tá vendo, minha gente? De 6 horas Carol, gostou, amiga? Foi o melhor Faltou alguma coisa, mano? Nada, nada Cara, eu representei, né? Ó, a Nath quebrou o dente Mas eu já arrumei com a minha doutora Pra arrumar esse dente quebradão aí, amiga Segunda-feira já tá 100% de novo É isso que importa Então é isso, minha gente Agora vamos começar o 2.0 Tem vários presentes Então deixa aí nos comentários Se vocês querem que eu faça um vídeo Abrindo os meus presentes pra vocês Tá vendo? Tem bastante coisa aqui pra mostrar pra vocês Tá, Nath? Já vai lá pra lá Amor O que você achou da festa, mozinha? Amor Você arrebentou com tudo Gente, o Leonardo tá virado Bebendo Amor É isso, caraca É nóis, pô Tá certo Eu só dormi 3 horas 3 horas Ô, Nath Eu perguntei pra sua irmã Se tava faltando alguma coisa Ela falou que é a parte do dente A parte do dente dela Então agora eu tô perguntando Pra quem tá com dente 100% Faltou alguma coisa, amiga? Nada Maravilhoso Foi o melhor, você acha? Dos 3 que eu fiz É difícil porque 4 Todos são legais, né? Não dá Desculpa, amiga Mas... É aniversário da Nath É, esse é o meu título Ninguém tira Não tem o que fazer Boa, você gostou? Gostou? É isso, minha gente Não faltou nada Foi o melhor aniversário Que eu já fiz na minha vida E sim, bora curtir Que hoje, domingão É o meu dia, Calica Caliquinhas Hoje é o meu dia oficial Já, já Eu tô deixando fazer um período nacional Vocês topam? Tipo numa sexta-feira Que já é muito É o sábado e domingo Tá vendo? É, esse bora curtir Porque é meu dia Deixa o like Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Se gostei Então foram inscritos Um beijão E até o próximo vídeo Fui!